No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O tema do programa de hoje faz parte do ODS 3, Saúde e Bem-Estar. Vamos falar sobre malária e doenças negligenciadas. A pandemia aprofundou a crise econômica, provocando o aumento das desigualdades no país. O crescimento da pobreza trouxe também as doenças negligenciadas. Malária, dengue, doença de chagas, rancenias, escutomose, entre outras, que estavam esquecidas, mas sempre estiveram no cotidiano da população de baixa reta. Participo do programa. Marcelo Urbano Ferreira, médico bacharel em História pela Universidade de São Paulo e livre docente em parasitologia. Rafael Guilho, professor associado do Instituto de Física de São Carlos da USP, com graduação em farmácia bioquímica e doutorado em Física Biomolecular. A coapresentação do programa é de Franklin Valverde, que também dará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Greyer, direto de Nova Nova Iorque. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rafael. Bom dia, você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS, na rádio Brasil Atual. De todas as notícias vinculadas a essa semana, qual é o seu destaque? Olha, Joel, o que eu quero destacar é o decreto do governo federal que colocou fim à emergência nacional com relação à Covid-19. Os cientistas no mundo todo estão meio receosos ainda em querer decretar esse fim dessa emergência. Ela está repipocando ainda a Covid com as suas várias variantes na China, na Europa, enfim, que o momento ainda não é para baixar a guarda. Aqui no Brasil, a gente já está meio que liberando. Então, há um risco aí que a gente tem que ficar atento. Acho que em aglomerações devemos usar a máscara e ainda não dá para dispensar o uso do álcool em gel nas mãos. Nós temos que ficar atentos, apesar desse fim por decreto da emergência nacional com relação à Covid-19, Joel. E lembrando que a vacinação no país ainda não terminou. Não, não terminou. Ela continua. As faixas dos mais jovens ainda precisam ser ampliadas, das crianças e dos adolescentes. Muitos só estão ainda com duas doses, ainda não tiveram a dose de reforço. A pessoa mais idosa já está indo para a quarta dose, que é o que deve acompanhar a terceira e quarta dose de toda a população. Com vacinação, acho que a gente pode pensar em fim da emergência, em uma outra situação, mas acho que ainda tem que ficar atento. Bastante atento. O uso de máscara em determinados momentos, assim como o uso do álcool em gel. É o que não está acontecendo. Agora, na Páscoa, eu fui comprar ovos de Páscoa, os shoppings estavam lotados e as pessoas caminhavam, na sua maioria, sem máscara. Exatamente. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Se você ligar o som, seria a gente... Não está funcionando? Agora sim. Vamos lá. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O Rafael, tudo bem? Nós agradecemos sua presença aqui para a gente conversar das doenças negligenciadas. Bom dia, Joel. Bom dia, Frank. Bom dia, Marcelo. Prazer estar com vocês aqui hoje, discutindo um tema tão importante. No dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de um bilhão de pessoas estão infectadas com uma ou mais doenças negligenciadas, o que representa um sexto da população mundial. Embora exista financiamento para pesquisas relacionadas às doenças negligenciadas, o conhecimento produzido não se reverte em avanços terapêuticos, como, por exemplo, novos farmacos, métodos diagnósticos e vacinas. Bom dia, Marcelo. Começamos com você, Marcelo. O que é necessário para reverter esse quadro aqui no Brasil, obviamente? Desculpa. Seria para o Rafael ou para mim? Marcelo, Marcelo. Ah, beleza. Olha, a primeira questão é financiamento à pesquisa. Na verdade, a impressão de que sempre os cientistas insistem que sempre os recursos são insuficientes, mas especificamente nessa área não há dúvida. O que nós temos de financiamento para certas doenças que afetam principalmente as populações mais pobres dos países tropicais são insuficientes e por isso que a gente tem progressos tão rápidos, tão espetaculares em certas áreas, como foi o caso agora de Covid, mas, felizmente, no passado recente também tivemos exemplos de AIDS, nós tivemos um progresso enorme em relação ao tratamento e a gente tem uma emergência de novos medicamentos, por exemplo, contra malária, doença de chagas, de estossomose, que é a conta-gotas. São um, dois medicamentos por década sendo introduzidos no arsenal terapêutico, quando muito, porque acaso nem isso. E a principal questão é recurso, quer dizer, recurso financeiro. O recurso financeiro atrai novos investigadores para a área, atrai nova inteligência, atrai novas abordagens. Esse é o primeiro ponto. Agora, do ponto de vista da academia, eu acho que precisa a gente fazer uma autocrítica também, quer dizer, não digo que toda investigação tenha que ser aplicada, mas é necessário que a pesquisa acadêmica seja civilizada para a necessidade do país. Senão, a gente não vai dar as respostas de saúde pública necessárias. Rafael, até agora, nós estamos no início do programa, eu já citei três vezes doença negligenciada. O ouvinte perguntou, o que é doença negligenciada? E quais são as principais doenças negligenciadas no nosso país? Oi, bom dia. Então, doenças negligenciadas, por definição, são aquelas doenças em que elas não atraem tanto o interesse das grandes indústrias farmacêuticas, para o desenvolvimento de novos medicamentos. Então, isso faz com que elas sejam, entre aspas, negligenciadas. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela denomina 20 doenças como sendo as doenças negligenciadas que acometem as populações mundiais, principalmente as populações mais pobres. Esse termo acabou, essa lista, ela é frequentemente revisada, porque, eventualmente, novas doenças, infelizmente, acabam entrando e não saindo da lista. Antigamente, eram 17 doenças, até poucos anos atrás. Atualmente, a gente está com 20 doenças consideradas negligenciadas. Entre as doenças negligenciadas mais importantes que acometem, principalmente, a população brasileira, a gente tem a dengue, agora, que é uma doença bastante popular aqui no nosso país, que foi ligeiramente esquecida em função da COVID, mas que agora a gente está voltando a ouvir falar bastante da dengue. Doença de chagas também é outra doença, muito importante, que acomete vários brasileiros. E ranceníase é uma doença também, o Brasil é um dos principais, é o segundo país em incidência dessa doença no mundo. Então, são doenças bastante graves que precisam de tratamento, precisam de desenvolvimento. A ranceníase é uma carga de preconceito muito grande, né? Também, exatamente. Ela carrega um estigma desde a época bíblica, né? Então, é muito marcante isso, e ela continua negligenciada até hoje, só para termos uma ideia, do tempo em que temos aí com essas doenças, convivendo com elas, sendo negligenciadas. Marcelo, a queda na qualidade de vida da população de baixa renda nos grandes centros urbanos foi o que provocou a volta da dengue? Então, na verdade, a dengue tem um componente socioeconômico extremamente importante, né? Quer dizer, por que que, na verdade, ocorre mais dengue nas áreas, por exemplo, o dengue é muito urbano, né? Primeira coisa a dizer isso, mas é típica de condições de urbanização inadequadas. Então, que situações são? Quer dizer, aquelas pessoas que moram em meio a uma série de empossamentos de água, que têm os seus problemas sanitários no seu entorno, são muito importantes. A gente tem... A história toda da dengue no Brasil é muito difícil de analisar, porque a gente tem, primeiro, flutuações a cada ano. Essas flutuações se devem a vários fatores, mas, basicamente, a gente tem pequenas epidemias ocorrendo a cada ano, algumas grandes, na verdade, ocorrendo a cada ano, e em locais diferentes do país. Então, por exemplo, a última surpresa em relação à dengue é que a gente teve no sul do Brasil, epidemias de dengue coincidiram com uma seca importante e com algumas populações do Rio Grande do Sul armazenando água em meio a essa seca, em contêineres não exatamente adequados para isso, e a gente tem uma explosão da população de mosquitos, levando, subsequentemente, a uma explosão da dengue. Então, assim, o componente socioeconômico, e, particularmente, a qualidade da moradia, sempre está associado a todas essas doenças negligenciadas, e tem mais um exemplo dessa associação. Rafael, nós temos os dados oficiais que revelam que 17 milhões de pessoas vivem nas favelas, em todo o país. Não seria necessário uma política pública, especialmente para essa população, para essas comunidades que vivem em habitações de péssimas condições? Absolutamente sim. A gente precisa olhar com muito cuidado essas pessoas que estão em condições de vulnerabilidade que favorecem o desenvolvimento de qualquer uma dessas doenças, não necessariamente só das doenças negligenciadas, mas, por exemplo, qualquer doença transmitida por água contaminada, isso tudo impacta muito a saúde pública de maneira geral. Então, é, primeiro, necessário identificar onde são essas regiões, coisas que a gente sabe muito bem aqui no nosso país, onde são essas regiões, e políticas públicas definidas, né, e com objetivos bem claros para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, né, no mínimo, no mínimo, saneamento básico, a gente precisa. Isso, investir em saneamento básico, e como o próprio nome fala, é investir em saúde, é investir, não é gastar dinheiro. Como fazer investimento em ciência, é investimento, não é gasto, porque isso retorna. O problema é que demora para retornar, né, para a população de maneira geral, né, porque os rendimentos desse investimento, eles são de longo prazo. é necessário ter, então, essas políticas para que a gente desonere o sistema público de saúde, porque tratar uma doença custa muito caro para o sistema público de saúde. Então, quanto mais a gente puder prevenir essas doenças, mais a longo prazo a gente vai ter dinheiro para investir em outras áreas. Mas é necessário, concordo plenamente, que é uma política pública direcionada para essas populações, e isso é para qualquer doença, não necessariamente só ou doenças negligenciadas, mas para qualquer doença que acometa populações específicas que a gente tem aqui no país, como, por exemplo, o caso da malária. Na região norte, é necessário identificar os locais e fazer políticas adequadas, né, porque os indicadores, eles variam muito de um município para outro, e mesmo dentro da própria cidade, por exemplo, no local de uma favela, para um local urbanizado, mais urbanizado. Então, é realmente necessário. Ô Marcelo, nos bastidores, a gente conversava com o Rafael antes de você entrar, e ele estava citando uma atriz da Globo que, junto com o seu filho, contraiu malária, foi se isolar, né, foi fugir da Covid e pegou malária. E também, duas ou três pessoas aqui em Bertioga, né, quando tiveram contato próximos da Mata Atlântica, e contraiu malária. E qual é a solução, né, quando você foge da Covid e vai e contraiu malária, durante seus estudos, que caminhos o sujeito que está ouvindo agora fala, bom, se eu vou para o mato, eu me livro da Covid, mas pego malária. E aí, o que é necessário a gente evitar de contrair malária na era digital, no século XXI, aqui no nosso país? Bom, acho que a primeira questão você acaba de levantar, né, quer dizer, no fundo é espantoso que em pleno século XXI estejamos conversando de malária no Brasil. Malária é uma doença que teria condições de ter sido eliminada do Brasil várias décadas atrás. Nossos, vários países vizinhos nossos estão conseguindo eliminar malária, né, quer dizer, recentemente o Paraguai e a Argentina foram certificados como livres de malária, El Salvador, na América Central, acaba de ser certificado como livre de malária em um país do porto do Brasil com infraestrutura de saúde pública e de investigação seria um candidato natural a eliminar malária. Bom, dito isso, alguns comentários. Primeiro, de fato, existe transmissão de malária em São Paulo, que foi onde essa atriz em particular pegou malária? Existe. Mas, felizmente, é muito raro. Então, a gente tem transmissão de malária em regiões cobertas do marco-atlântico. Uma das espécies de parasitas que causam malária no Brasil está presente nessa área, que é o Plasmodium vivax, que tem, muitas vezes, recebe um nome um pouquinho diferente, porque é um parasita que nessa região infecta também macacos e aí vai parte da complicação. Nós temos, então, uma situação muito específica na Mata Atlântica em que eu tenho um parasita pulando entre macacos e seres humanos e, portanto, o controle e a eliminação da infecção é muito mais difícil, porque não basta tratar 100% dos seres humanos infectados e eu tenho esse parasita circulando no que a gente chama de reservatório animal, ou seja, outros hospedeiros que não são seres humanos e aos quais eu não tenho acesso, não tenho como fazer o diagnóstico. Mas, dito isso, deixar claro que a malária em São Paulo ocorre, tanto que esse caso da atriz é verídico, mas é extremamente raro. Estamos falando de uma dúzia de casos por ano, não muito mais do que isso, felizmente. o que chama atenção por outro lado é que é perto inclusive da cidade de São Paulo e outras cidades de grande porte. Se não tivermos cuidado, daqui a alguns anos a gente começa a ter malária no entorno de São Paulo. O número expressivo acontece lá na Amazônia, não é? É, a gente já tem na verdade em Parelheiros, por exemplo, que é um bairro semi-rural de São Paulo, na Zona Sul, que você tem um pouquinho de malária. Mas, veja, mais uma vez, eu estou falando de três, quatro, cinco casos no máximo por ano. Na Amazônia, a situação é completamente muito diferente. Na Amazônia, eu tenho áreas com ainda níveis de transição bastante elevados. Tipicamente, são áreas rurais. Hoje em dia, e essa é uma das características da malária nos últimos anos, houve uma explosão de transmissão de malária e área indígena em garimpo, novamente. é como que nós estejamos regressando para um passado recente. A gente voltou a ter malária em garimpo, malária e área indígena com uma crise que a gente tem as situações de anomâmetros que muita gente está acompanhando, mas a gente tem várias outras áreas indígenas em que malária está absolutamente fora do controle. E aí, uma situação muito dramática porque a saúde indígena tem toda uma questão administrativa à parte, os provedores de saúde indígena são outros, o que é claramente o Ministério da Saúde, mas sim a acordo do Programa de Saúde Indígena, outra história meio complicada. A gente ainda tem malária, inclusive em cidades na região amazônica, felizmente a malária urbana na região amazônica não é a predominante, a gente tem cerca de 8% somente da carga de malária na região amazônica que ocorre nas cidades, mas é sempre também uma ameaça porque à medida que eu tenho condições de transmissão de malária nas regiões mais urbanizadas, o que eu tenho? Tenho uma área muito mais densamente povoada, se eu tenho epidemias aí eu já estou falando de uma magnitude do problema muito maior do que quando eu tenho pequenas populações ribeirinhas, isoladas, que não deixa de ser uma coisa dramática, mas que de certa forma, pelo menos em termos numéricos, cada uma dessas comunidades é pequena, então eu não vou ter uma fusão de casos tão grande assim. Quando você diz assim a probabilidade é pequena, por exemplo, aqui na Zona Norte de São Paulo eu caminho no Parque da Cantareira, lá tem bugios, tem macacos e tal, o risco que ocorre é muito pequeno? Olha, você sabe que é uma pergunta interessante, porque essa malária causada por Plasmodium sinium, que hoje a gente sabe que é a mesma coisa que Plasmodium vivos, ou pelo menos muito parecido, mas é esse parasita humano que infecta também macacos, esse parasita foi descoberto, na verdade, num bugio da Cantareira. E aliás, todos os estudos pioneiros feitos sobre esse parasita foram feitos na Cantareira. exatamente em bugios ele não infecta só bugios. O meu risco é um pouco maior do que outros lados da outra parte. Felizmente, é muito pequeno, é muito pequeno, porque, curiosamente, a infecção não é rara entre bugios. Se assim que for fazer um inquérito em bugios, os inquéritos no passado mostravam assim que 20, 30, às vezes chegando até 40% dos bugios estavam infectados. É uma coisa impressionante. Mas, felizmente, a transmissão para seres humanos é bastante raro. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, João, você tem risco caminhando na Cantareira? Vai deixar de caminhar na Cantareira? Não, não vai. Porque o risco é muito pequeno. Muito, muito pequeno. Mas, olha, tem outras doenças que, como agora eu vou chamar a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Apenas 1% das pessoas com doença de chagas recebem cuidados adequados. A Monica Gray, de Nova Iorque, tem as informações. 14 de abril é o Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas e em todo o mundo, pelo menos 75 milhões de pessoas estão sob risco de infecção, segundo a Organização Mundial da Saúde OMS. Também conhecida como doença silenciosa, o mal de chagas apresenta poucos sinais ou quase nenhum sintoma. Na América Latina, ela é considerada endêmica, como explicou o diretor de Relações Externas da Iniciativa de Saúde Mundial, Unitaid, Maurício Cisne. A Unitaid calcula que até 7 milhões de pessoas em todo o mundo estejam infectadas. Menos de 10% desses pacientes são diagnosticados e apenas 1% recebe o tratamento adequado. O mal de chagas é uma das chamadas doenças negligenciadas. Muitas das pessoas que estão em maior risco são mais pobres e mais marginalizadas. Causada pelo parasita tripadossoma cruzi, ela é transmitida ao ser humano através de uma picada do inseto triatomínio, também conhecido por barbeiro. A OMS afirma que 1 milhão de mulheres em idade reprodutiva podem estar contaminadas. A agência pede aos países que investam na prevenção da forma congênita, ou seja, de mãe para filho. O mal de chagas também é transmitido por transfusão de sangue ou doação de órgãos. Uma parceria da Unitide com o Ministério da Saúde do Brasil promete melhorar o acesso a testes e tratamento. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, os Estados Unidos gastam mais de 600 milhões de dólares por ano em custos relacionados à doença de chagas. E fora da América Latina, ela já foi registrada na África, na Ásia, na Europa e na Oceania. Da ONU News, em Nova Iorque, Mônica Grayley. Continuamos com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre malária e doenças negligenciadas. É o terceiro ODS, com Marcelo Urbano Ferreira e Rafael Guido. Franca e Valverde, nós temos uma enquete, nós temos informações, e a pergunta aí, a doença de chagas no Brasil, só 1% da população é tratada porque é uma doença silenciosa. Enfim, depois de repercutir isso com os nossos convidados, você tem aí uma enquete e informações. Perfeito, Joel. Nós aqui do Observatório Terceiro Setor, a cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete. Enquete, como as pessoas sabem, não tem um fundamento científico, simplesmente é um flash rapidamente sobre aquele momento. E a gente faz isso relacionado ao tema do programa que é abordado aqui na Rádio. E para o programa de hoje, nós perguntamos, o Brasil trata bem doenças como dengue e malária? Olha só o resultado. 38% da população disse que sim, contra 62% disse que não, que aqui no Brasil o tratamento das doenças para dengue e malária deixa a desejar. E é claro, a gente vê os números aí, acho que não é à toa que nós estamos fazendo esse programa hoje sobre essas doenças negligenciadas. E eu tenho uma questão para colocar, tanto para o Marcelo como para o Rafael, que é a seguinte, essas doenças aí que a gente tem visto, eu lembro que eu comecei a voltar um pouco à minha infância, quando eu estava estudando no antigo primário, hoje é fundamental, antigo primário, que se falava lá do Oswaldo Cruz, aquele trabalho que ele fez, no início do século passado, enfim, para a erradicação da febre amarela, enfim, uma série de doenças. E isso ainda continua, persiste, um século depois a gente está falando sobre essas mesmas doenças novamente. e fica aquela questão. A varíola, por exemplo, a varíola foi erradicada, pelo menos mundialmente, ela conseguiu-se a radicalização da varíola. Então, eu pergunto, por que se conseguiu isso com a varíola e não se consegue com as outras doenças? O que está faltando para a gente ter a mesma eficiência no combate dessas doenças que são chamadas hoje de negligenciadas? Vamos começar pelo Rafael. Olha, eu acho que a resposta para essa pergunta a gente já até comentou aqui, que é exatamente o interesse dos governos, principalmente, porque são problemas nossos, né? Enquanto nós, enquanto brasileiros, não reconhecemos que isso é um problema nosso e que nós devemos fazer alguma coisa, vai ficar cada vez mais difícil, na minha opinião, chegar a uma erradicação da doença. por outro lado, eu acho que, assim, iniciativas nesse sentido já existem e são bastante louváveis. Por exemplo, para a malária, a gente tem o Plano Nacional de Controle da Malária. É uma iniciativa que começou já faz mais de 20 anos e por volta de 20 anos e elas têm feito, assim, progressos bastante significativos. É que, quando a gente fala de erradicar uma doença, principalmente uma doença infecciosa, é muito complicado, porque, como o próprio Marcelo já comentou, a gente, essas doenças, elas têm, esses parasitas e vírus e bactérias e fungos que causam essas doenças, eles têm ciclos de vidas complexos, por exemplo, o parasita causador da malária, tem hora que ele está dentro do mosquito, que é o anópolis, tem hora que ele está dentro do macaco, tem hora que ele está dentro do ser humano, então fica muito difícil. A gente precisa de muita pesquisa, primeiro, para a gente, básica, que é o que a gente fala, para poder entender como parasita, como esses micro-organismos desenvolvem, e aí, a gente precisa de investimento em pesquisa aplicada para que a gente agora, sabendo quem é o nosso inimigo, a gente possa atacá-lo nos seus pontos mais fracos. Então, na minha opinião, o que falta mesmo é investimento e interesse público para que isso seja levado em consideração. Marcelo. voltando ao seu exemplo da varíola, acho que sempre é algo que a gente tem que lembrar, qual foi a grande ferramenta para a erradicação da varíola, vacina. Talvez o denominador comum entre essas doenças com as quais a gente lida até hoje não consegue eliminar, seja exatamente a falta de uma vacina, por diferentes motivos. no caso, por exemplo, da malária, da doença de Chagas, o principal motivo é esse que o Rafael acaba de levantar. A gente tem parasitas muito complexas do ponto de vista biológico, que despertam uma resposta do hospedeiro, uma resposta imune, uma resposta de proteção também muito complexa, não completamente compreendida até hoje. então a gente sequer tem um modelo natural de imunidade para imitar o momento de desenvolver uma vacina. Então, especificamente no caso da malária, até existe uma vacina que já está aprovada para uso em seres humanos, está sendo utilizada em alguns contextos da África, mas ainda com taxas de proteção da ordem de 30%, 40%, que, enfatize-se, é muito melhor do que nada, mas é muito aquém o necessário numa perspectiva de erradicação da doença. Há algumas situações ainda mais dramáticas, quer dizer, no caso da malária, pelo menos, a gente consegue tratar a infecção, tratar no sentido de eliminar o parasita que causa a malária, com algumas dificuldades, nem todos os medicamentos mantêm sua eficácia ao longo do tempo, etc. E dende, por exemplo, pior ainda, porque sequer eu tenho um medicamento efetivo contra o vírus da dende. essencialmente, o tratamento que deixou muitos dos nossos ouvintes insatisfeitos em relação a dende é um tratamento de suporte. Quando alguém tem dengue e vai procurar o hospital, infelizmente, não vai ser ministrado nenhum medicamento que, especificamente, vai matar o vírus da dende. O que vai se procurar fazer é manter o estado de saúde da pessoa dentro de certos de medias, evitar que essa pessoa tenha uma queda de pressão, um choque, uma hemorragia mais grave, e tratar as complicações vindas daí. Então, a gente tem diferentes desafios para cada uma dessas doenças. No caso, por exemplo, de leishmaniosas, a gente não mencionou ainda. Leishmaniosas é interessante porque existe até vacina para cães, que não é perfeita, mas, enfim, existe, mas essa vacina ainda não foi aplicada para os seres humanos, chegou-se à conclusão que os seres humanos talvez precisasse de um perfil de eficácia um pouquinho melhor e, acima de tudo, todo o processo de licenciamento de uma vacina para os seres humanos é muito mais complexo do que para animais. Então, isso explica, inclusive, porque eu tenho para algumas doenças vacinas usadas em medicina veterinária que não se usam na medicina humana. Outro exemplo é Giardia, qualquer um de vocês que tem um cachorrinho em casa provavelmente já vacinou esse cachorrinho contra Giardia e não se usa a vacina em seres humanos ainda que o parasita seja essencialmente o mesmo. Então, a gente tem múltiplas camadas de dificuldade, digamos assim, específicas a cada uma dessas doenças. O denominador comum é só... Ou seja, muitos obstáculos ainda seriam ultrapassados, não é, Marcelo? Para a gente conseguir um momento ideal. mas quem está nos ouvindo e mora em locais de risco é que a população pode fazer o que para evitar, por exemplo, contrair a dengue? Ferver água, só tomar água tratada, enfim, que cuidados ele, o sujeito que mora nesses locais de risco pode fazer para evitar que ele e sua família contraiam a dengue? Então, a dengue é transmitida por um mosquito, pelo Aedes aegypti, e essencialmente o que liga a dengue à água é o fato de que esse mosquito, as formas imaturas dele, as larvas, proliferam em pequenas coleções de água. Então, a minha resposta vai nessa direção, a primeira coisa que a pessoa pode fazer no âmbito individual ou domiciliar é evitar empossamento de água, seja, e no caso do mosquito que transmite a dengue, estamos falando de pequenas quantidades de água, é o pratinho do vaso, são garrafas de água que se deixam nos quintais e acabam se enchendo de água e lá os mosquitos põem as suas larvas, então, assim, tem uma série de cuidados de natureza individual. Mas é importante lembrar que isso apenas não basta, quer dizer, se a pessoa cuidar muito bem do seu quintal, mas tiver um outro céu aberto a dez passos de distância do seu quintal, eu tenho ali um possível criador do mosquito ou qualquer outra coleção de água que esteja ali abandonada. Então, há uma tarefa, digamos assim, a ser realizada pelo indivíduo, por cada um de nós, e há uma tarefa a ser realizada pelo poder público. Nem sempre existe uma boa interlocução. Uma sintonia entre o poder público e a população, sobretudo a população de baixa renda, que sofre o risco de contrair a dengue. Eu quis dizer isso só para a gente não fazer algo que em saúde pública é muito grave, que é culpar a vítima. Muitas vezes, a gente dá a impressão de que, olha, eu tenho dengue na minha casa porque eu sou descuidado, porque eu não... Olha, há um componente disso, existe, mas existe um componente majoritário que é o seguinte, olha, se eu não tiver certos cuidados que transcendem o meu quintal e são cuidados proporcionados pelo poder público, eu não vou conseguir resolver o problema da dengue, o problema de doenças, diarreicas, que aí essencialmente dependem do tipo de água e alimentos que a gente consome, quer dizer, se não tem uma parcela individual e uma parcela coletiva. Você lembrou um aspecto importante, né? É fundamental políticas públicas de esclarecimento à população. A tendência é culpar o cidadão quando o poder público está ausente. Eu quero ouvir você, Rafael. Olha, eu concordo, eu acho que uma campanha de conscientização é a primeira camada em que a gente tem que abordar os problemas, né? A partir do momento que a gente fala dos problemas, eles meio que deixam de ser negligenciados para usar o tema do programa aqui hoje. E nesse sentido, eu acho que a iniciativa de vocês é fundamental. Porque quanto mais a gente encarar, saber que a gente tem um problema e divulgar quais são as formas, no caso das doenças, de transmissão, como é que a gente evita, isso educa a nossa população. Assim, eu acho que grande parte da população brasileira sabe hoje que para evitar, para minimizar o problema da dengue, a gente tem que eliminar o mosquito de alguma maneira, ou seja, evitando o acúmulo de água em nossas residências. E isso é super importante, mas, por exemplo, para malária, para doença de chagas, para ranceníase, para leishmaniose, a gente não vê campanhas com o mesmo grau de intensidade, como a gente vê, por exemplo, hoje para dengue, e para a COVID, que todo mundo sabe hoje que tem que lavar as mãos para evitar, ou não levar as mãos aos olhos, à boca, exatamente para evitar a contaminação. Eu acho que essa primeira camada de divulgação, a primeira estratégia de divulgação das doenças, ela é fundamental, e eu acho que ela tem um impacto tão grande na população que, na maioria das vezes, são medidas muito simples, que você, como no caso da COVID, quer começar a lavar as mãos, entendeu? ensinar a população a lavar as mãos da maneira correta. Então, se a gente conseguisse fazer com que, tanto, eu acho que nesse ponto, o terceiro setor tem feito um papel fundamental, porque ele tem ajudado muito aquilo que o governo, que seria o nosso primeiro setor, tem falho, nesse sentido, tanto na medida de prevenção, quanto na medida de tratamento das doenças. A gente tem hoje, por exemplo, para doenças negligenciadas, muitas iniciativas de desenvolvimento de medicamentos, que são graças à iniciativa do terceiro setor. A gente tem aqui, no mundo hoje, tem uma iniciativa, que o próprio nome dele chama iniciativa, que é a Iniciativa para o Desenvolvimento de Medicamentos para Doenças Negligenciadas, que é o DNDI, e para a malária, a gente tem o Medicine for Malator Ventures, que é o MMV. Então, são iniciativas de organizações sem fins lucrativos que visam cobrir um setor em que os governos ali estavam pecando por aquilo, seja por qual for o motivo. Então, eu acho que conscientização e mais gente interessada em fazer alcançar um objetivo que seria, por exemplo, diminuir o impacto dessas doenças, melhor vai ser para a saúde coletiva de maneira geral. A malária é considerada um grave problema de saúde pública no mundo, sendo uma das doenças de maior impacto na morbilidade e na mortalidade da população dos países situados nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. Rafael, rapidamente, qual é o perfil epidemiológico da malária no Brasil? Ela difere de outros países? Por exemplo, da África? Em comparação à África, infelizmente, a gente está numa situação muito melhor do que a África. Isso, sem dúvida nenhuma. 99% dos casos de morte de malária no mundo, eles ocorrem no continente africano, principalmente nos países ali do centro, da região subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Então, em comparação à África, a gente está bem melhor, mas aqui no Brasil, a gente tem, como o próprio Marcelo já comentou, a gente tem um primo do Plasmodium falcíparum, que é o prevalente aqui no nosso país, principalmente, é o Plasmodium vivax. O Plasmodium vivax, ele não causa uma mortalidade tão grande quanto o Plasmodium vivax, ou o Plasmodium falcíparum. Por outro lado, ele causa uma morbidade muito grande, que é aquele caso que o paciente, ele fica doente, o indivíduo fica doente e ele fica doente de novo, daí ele faz o tratamento e ele fica doente de novo, e isso onera muito o sistema público de saúde. O indivíduo que está doente ele não produz, então ele não gera impostos e ele, ao mesmo tempo, ele onera o sistema público de saúde. E o último dado do Boletim Epidemiológico de Malária mostra dados que, assim, acendem uma luz de alerta, porque, como eu falei, o principal parasita que a gente tem causador da malária no país é o VIVAX, mas a gente tem visto um crescimento do número de casos causados pelo Plasmodium falcíparum e pela malária mista, que é a mistura do VIVAX com o Plasmodium falcíparum. Então, a gente tem que ficar de olho, porque Plasmodium falcíparum é um parasita que mata e ele é o principal responsável pela mortalidade da doença. Então, a gente está acendendo, a gente está com um sinal de alerta e que a gente tem observado esse aumento nos casos de malária aqui no nosso país. Pois é, conclui, por favor. Não, já conclui. Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre malária e doenças negligenciadas com o Marcelo Urbano Ferreira e Rafael Guito. Rafael, a gente sabe que a... Desculpe, hoje eu quero ouvir o Marcelo agora. Marcelo, você sabe que... A gente sabe que para combater a doença, a malária, a notificação é um dos aspectos mais importantes. Quando se deve notificar a malária para poder combater essa doença com a melhor qualidade? Olha, João, no Brasil, felizmente, o sistema de notificação de casos de malária é uma das coisas das quais a gente pode se orgulhar. Então, vamos por partes. Quer dizer, malária é uma doença relativamente fácil de diagnosticar. Claro que há situações em que o diagnóstico não é tão simples assim, mas, em geral, eu consigo fazer o diagnóstico por um exame de microscopia. uma coisa que se faz há mais de 100 anos, bem padronizada, um exame barato, eu preciso treinar pessoas para saber fazer isso, mas, enfim. Então, no caso da malária, que casos são notificados? Diferentemente de várias outras doenças em que são notificados casos suspeitos, no caso da malária são notificados os casos confirmados pelo exame de microscopia. Esses casos são registrados em um banco de dados dedicado à malária, que é o Banco de Dados Civep Malária do Ministério da Saúde. Isso é extraordinário. Por quê? Porque o Ministério da Saúde consegue fornecer a cada mês dados atualizados sobre os locais onde está havendo o maior número de casos de malária. Mais uma vez, enfatizo casos confirmados. Eles conseguem nos dizer qual é a espécie de parasita que causa a infecção, se é Plasmodium falcípera ou Plasmodium vivus, que são as duas principais espécies aqui no Brasil. Cada uma delas com as suas características, o tratamento é diferente, o risco de complicações é diferente, enfim. Então, a notificação da malária, no caso brasileiro, é uma... é um oásis, é uma coisa que realmente funciona muito bem. Estima-se, o próprio Ministério da Saúde vem monitorando isso ao longo do tempo, mais de 99% dos casos de malária do Brasil são notificados nessa base de casos eletrônicos que estão no site de malária. Temos problemas? Temos, é claro. Todos os registros são preenchidos completamente? Não, tem algumas falhas, mas, enfim, basicamente, nós estamos diante de um dos melhores serviços de notificação de malária do mundo. sem comparação com o que ocorre na África e com alguma comparação apenas com alguns países da Ásia, a Tailândia tem um sistema bom também, a Malásia tem um sistema razoável, mas são poucos exemplos que se comparam com nós. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é arroba observatório três setor, no Facebook é facebook.com barra observatório três setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir as lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras às 17 horas. Basta buscar Observatório três em numeral setor. Repetindo, Observatório três em numeral setor. Frank Valverde, agora nós estamos conhecendo um pouco mais sobre as doenças negligenciadas. Eu desconhecia que segundo a OMS são 20 doenças negligenciadas. Estamos abordando as principais aqui doenças que atingem o nosso país. Mas você tem mais informações, né? Sim, Joel, até as informações são importantes. Você falou do nosso site e eu aqui convido todos e todas a visitarem observatório três setor.org.br o 13 em numeral e lá vai encontrar uma série de matérias que tratam em geral sobre questões relacionadas com a cidadania. Nós encontramos matérias como, por exemplo, o nazismo e as raízes dos direitos humanos na contemporaneidade. É uma matéria que é bastante importante, principalmente agora que a gente vê na Europa um certo recrudescimento dessa ideologia que é extremamente nefasta, porque ela não quer a transformação da sociedade, ela quer a eliminação das pessoas. Então, isso é muito terrível e isso é importante que as pessoas fiquem atentas com esse tipo de ideologia que está na Europa e já também de uma certa forma cria um pouco de raízes aqui no Brasil. Uma outra matéria que é importante é que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. É importante também por quê? Porque a criança começa primeiro lendo o mundo e depois é que ela vai entrar na alfabetização. é muito importante que o desenvolvimento para as crianças e para o próprio ser humano também, para o adulto, ele entender que além da leitura das palavras ele tem que ler o mundo em que ele está vivendo. E entre essas matérias todas, eu queria dar um destaque que eu acho que já foi abordado de uma certa forma aqui pelo Marcelo e pelo Rafael que é uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia que tem o seguinte título mais de 33 milhões de brasileiros não tem água em suas casas. Ou seja, muitas dessas doenças negligenciadas a base dessa negligência está no saneamento básico. E olha só a situação. Aqui no Brasil de cada 100 óbitos 100 mil óbitos olha só 100 mil óbitos de crianças de 0 a 4 anos 3,4% são relacionados a falta de água e saneamento básico. Isso é um dos problemas até desse negligenciamento. Se nós tivéssemos um saneamento básico mais eficiente muitas dessas doenças não teriam espaço dentro da sociedade brasileira. É mais importante a gente destacar fazer uma síntese das informações que estão nesta matéria. Dados do FGV datação revelam que 83% da população conta com abastecimento de água. porém apenas 54% dos brasileiros dispõem de rede de esgoto dos quais 78% tem esgoto tratado. Assim 99 milhões quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso a serviços de coleta de esgoto. E 34 milhões como você disse não dispõem de água tratada que foi uma das informações da matéria que você citou da Maria Fernanda. É verdade. E eu queria dizer também que essa matéria e outras que estão disponíveis no nosso portal do observatório contam com o formato de áudio por meio de uma ferramenta de audiodescrição dos conteúdos escritos. É o observatório procurando integrar aquelas pessoas que têm deficiência visual. Joel. Naquela enquete eu queria voltar à enquete que você deu para repercutir com os nossos dois convidados que 1% só é tratado adequadamente a doença de Chagas a informação da ONU que é a Rádio ONU. Eu queria um comentário dos nossos dois convidados do Marcelo porque é um índice muito pequeno e nós temos doença de Chagas na região norte do país tem muito o barbeiro atua aí de uma forma quase livre de solta. Não sei como é que está hoje mesmo no interior de Minas Gerais também era um setor que era bastante atingido pelo barbeiro que é o inseto que acaba transmitindo a doença de Chagas. Vamos lá Marcelo você? Então a doença de Chagas é um grande mundo digamos assim é um que nós temos de boas notícias que nós temos de notícias não tão boas. A boa notícia é que o Brasil e os demais países do Cone Sul da América do Sul Argentina Uruguai Chile conseguiram eliminar praticamente eliminar a transmissão de doença de Chagas devida ao barbeiro domiciliado. Estou colocando aqui vários poréns. Então o que é o barbeiro domiciliado? É esse barbeiro que a gente tinha nas habitações mais precárias da zona rural daqui de São Paulo de Minas de boa parte do território nacional. Esse barbeiro morava nas casas das pessoas e à noite eles iam se alimentar de sangue das pessoas. É isso que a gente aproveitou na escola é isso que constituía essencialmente a epidemiologia da doença de Chagas até poucas décadas atrás aqui no Brasil. Que situação que nós temos hoje? Hoje nós temos muitos indivíduos com infecção crônica que são indivíduos que adquiriram infecção há 20, 30 anos atrás e continuam com parasita no seu corpo e aí tem toda uma questão de tratamento que não é nem um pouco trivial já chegamos lá e a gente tem ainda alguns casos de doenças de Chagas aguda e a gente está falando hoje em dia de menos de uns 200, 300 casos de doenças de Chagas aguda por ano aqui no Brasil pelo menos casos notificados é possível que haja uma subnotificação em que região? Pois é isso que mudou completamente porque hoje em dia como é que a gente tem? Se a gente já não tem mais o barbeiro morando nas casas no sudeste no nordeste o que sobrou? Sobrou transmissão por via oral ou seja eu me infecto não porque o barbeiro me pica e deposita o parasita na minha pele mas eu me infecto porque de alguma maneira eu entro em contato com o conteúdo do intestino desse barbeiro e geralmente é a história do famosa história do açaí do preparo do açaí principalmente na região amazônica em que durante o preparo do açaí eu acabo tendo esse material contaminado com fezes do barbeiro seja porque o barbeiro é macerado durante o preparo ou porque existe material fezes do barbeiro enfim contaminando esses frutos bom o outro mecanismo é ainda infecção pelo vetor pela picada do inseto mas já não é mais o inseto que mora nas casas é um inseto silvestre de outra espécie que é capaz de transmitir doença de chagas principalmente essas do gênero rodinos que são frequentes na região amazônica são vetores que estão lá na floresta e eventualmente são atraídos para as habitações humanas eles picam e vão embora eles moram na floresta não vão habitar nossas casas agora o que muda nessa história toda muda a geografia agora eu tenho que populações eu tenho de risco são essencialmente populações rurais da Amazônia brasileira ou seja as áreas de maior dificuldade de acesso importante de tratamento então eu tenho nessa conta dos casos maltratados digamos assim de risco de chagas eu tenho esses casos agudos que deixam de ser diagnosticados deixam de ser tratados e o tratamento é muito importante na fase aguda mas eu também tenho o problema das infecções crônicas ou porque elas não são diagnosticadas ou porque elas são diagnosticadas e não são tratadas adequadamente tratadas como aí é uma longa história com medicamentos contra o parasita isso é um pouquinho controverso se há benefício ou não na fase crônica de tratar mas principalmente com tratamento de suporte ou seja se eu tenho uma arritmia do meu coração eu preciso ser tratado dessa arritmia se eu tenho um problema digestivo eu preciso ser tratado e assim por diante e esse deve ser esse deve ser o principal motivo de insatisfação das pessoas ouvidas nessa pesquisa do OMS quer dizer de fato provavelmente a imensa maioria desses casos de doenças de chagas crônicas não estão sendo diagnosticados e tratados adequadamente não só no Brasil mas nos demais países da América Latina estamos caminhando para o final do programa rápido passou o tempo essa hora conversando com vocês mas muita informação você falou Marcelo da OMS de acordo com o último relatório da OMS sobre a malária o progresso contra a doença continua estagnado particularmente em países como a África com a pandemia da Covid-19 a situação piorou o acesso da população a ferramentas que poderiam acabar com a doença rapidamente eu quero te ouvir Rafael porque aí eu tenho uma pergunta final para você diante de cenário como é que está o processo aqui no Brasil em relação à erradicação da malária olha está previsto está no radar do plano nacional de controle da malária erradicação iniciativas tem nesse sentido e a gente tem que lembrar que para poder ser considerada uma doença erradicada ela tem que deixar de ter notificações dessa doença de casos positivos como o Marcelo comentou muito bem já que a gente tem aqui uma boa notificação no país por três anos então assim não é uma tarefa simples erradicar uma doença então muitas iniciativas têm sido feitas pelo programa nacional exatamente no sentido de chegar numa erradicação mas antes de chegar na erradicação a gente precisa diminuir a incidência da doença e aí a gente tem por exemplo uma das principais ferramentas que se tem são redes por exemplo que impregnadas com inseticida que vão matar o inseto transmissor da doença que é o mosquito anófeles isso faz com que você tenha aí como no caso da dengue uma diminuição bastante grande da doença porque você tenta ao máximo eliminar um inseto vetor aquele vetor da doença aquele que vai causar a doença então iniciativas tem o caminho ainda é bastante longo mas é completamente possível de ser uma doença erradicada como o próprio Marcelo já comentou que o Paraguai já notificou a erradicação da doença nossos irmãos argentinos aqui também já foi notificada a erradicação ou seja é possível e estamos trabalhando para o governo principalmente essa aqui é uma boa notícia é possível acabar com a doença é possível é difícil mas é possível Frank e seu destaque final o destaque final que as doenças negligenciadas na solução para elas ou digamos a eliminação delas começam por políticas públicas a partir do momento que a gente tiver políticas públicas que tratem seriamente da eliminação das doenças negligenciadas o caminho para a solução está cada vez mais próximo Marcelo seu destaque final o tema do programa são as doenças negligenciadas que de mais importante você gostar de deixar listado que nós infelizmente não abordamos no programa de hoje olha só lembrar que dia 25 de abril é o dia internacional do controle da malária então é sempre uma oportunidade de relembrar aquilo que o Rafael comentou no início né quer dizer relembrar como se adquire a malária como se previne enfim dar essa contribuição de todos nós para torná-la menos negligenciada pela população pelo poder público e por todos os potenciais interessados no tema seu registro final Rafael sobre doenças negligenciadas o que nós não falamos durante essa hora e que é importante o ouvinte tomar conhecimento olha eu acho que o talvez o mais importante de todas as doenças negligenciadas é a população a população que também é negligenciada que é acometida por essas doenças né então o indivíduo elas só são acometidas por essas doenças porque a gente tem uma falha né de políticas públicas que visam essa população em particular né a mais exposta aí as camadas mais vulneráveis da nossa população então a gente não pode esquecer que não são só as doenças que são negligenciadas mas os indivíduos também são então a gente tem que lembrar deles eu acho que eles são um aspecto super importante o ser humano no final de tudo é o mais o mais importante o Brasil ODS um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo está terminando eu agradeço a presença de Marcelo Urbano Ferreira médico bacharel em História pela Universidade de São Paulo e livre docente em parasitologia Rafael Guido professor associado do Instituto de Física da USP de São Carlos ele é com graduação em farmácia bioquímica e doutorado em Física biomolecular esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor na próxima terça-feira acompanhe o nosso programa Perspectiva sempre com assuntos importantes da atualidade e ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária sustentável e tolerante até o próximo programa você acabou de ouvir Brasil ODS um programa do Observatório do Terceiro Setor e aí